Olha pessoal, quinta-feira a cada 15 dias nós apresentamos aqui no nosso Ver Mais o quadro Saúde Bucal. E hoje o assunto é literalmente de tirar o sono. Eu estou falando da apneia do sono, que é uma pausa na respiração enquanto que a pessoa está dormindo. E isso, gente, pode ter consequências graves, porque por mais que essas pausas durem poucos segundos, é o tempo suficiente para que uma ou mais respirações sejam perdidas. E mais, incomoda e muito a pessoa que dorme ao lado. Mas para saber como esse mal atinge as pessoas, se existe cura ou por que ele se manifesta, nós trouxemos aqui o doutor César Andraus, que todo mundo já conhece, e também a dona Águida Cambi, que o pessoal também já conhece aqui no nosso programa. Bem-vindos novamente, feliz 2012. Eles que estavam aproveitando as suas férias, curtindo um pouquinho, né? Tá certo, merecidas, né? Com certeza. Gente, vamos lá. A tal da apneia do sono. Tanto se fala, mas poucos sabem o que realmente é. O que que é? É. O ronco e a apneia, né? Eles estão... Só tem apneia quem tem ronco. Ah, é? É. Só tem apneia. Quem tem ronco pode não ter apneia. Mas quem tem apneia tem ronco. Com certeza tem ronco. Entendi. Então, isso são as vibrações dos tecidos aqui da garganta, né? E da campainha, da úvula, né? Que vibra muito, então provoca o barulho que é o ronco. E a apneia é a obstrução da passagem do ar, né? Porque o queixo do paciente vai para trás quando ele dorme, relaxa, o queixo vai para trás, a língua também vai e tranca a passagem do ar. Então, ele por alguns segundos, sendo uma apneia leve, até 10 segundos. Mas chega até um minuto e meio sem respirar, muitas vezes. Nossa! Um minuto e meio. Quando a apneia é severa, né? Então, aí o cérebro que controla a parte de oxigênio e gás carbônico, manda novamente uma mensagem e a pessoa acorda parecendo sufocada e... É como se fosse um susto toda vez que a apneia acontece. E a pessoa que dorme ao lado, percebe muito bem isso aí, né? Muito bem, gente. Olha, a gente já dá continuidade aí a esse assunto, só que para ilustrar ainda melhor, para explicar melhor para você aí de casa, o que é a tal apneia do sono, tem um vídeo feito pelo hospital... É, o INCOR, que é o Hospital do Coração de São Paulo. Perfeito, gente. Vamos acompanhar, então. Mostrando bem como é, como que ocorre a apneia. Então, está ali, o Hospital do Coração. Correntes de obstrução parcial ou completa da via aérea superior, com queda de oxigenação e despertares durante o sono. Os sintomas são ronco, sono agitado, perda de concentração e da memória, alterações de humor e sonolência diurna excessiva. Interessante a gente colocar isso, porque assim, o que acontece, Águida, até falando com a senhora agora, às vezes a pessoa não tem um companheiro que dorme do lado e ela nem sabe que tem apneia do sono. Exatamente. Nem tem consciência disso. Então, esses seriam os sintomas. Se a pessoa está muito sonolente durante o dia, se tem, enfim, todos esses problemas que a gente setou, tem mais algum sintoma que a gente pode relatar aqui? É, há uma... a pessoa já amanhece cansada, às vezes com um pouco de dor de cabeça, mau humor, enfim. E isso traz uma série de consequências para a saúde da pessoa, porque a apneia, apesar da pessoa parar de respirar durante algum tempo, ela não morre por causa da apneia, mas a apneia traz graves consequências para o coração, que a pessoa pode ter um infarte, um AVC, um acidente, um derrame cerebral. E por que isso? Devido a essas paradas respiratórias, que vai comprometendo todo o sistema circulatório. E isso, tipo, o AVC aconteceria, então, durante a noite, enquanto que a pessoa estaria dormindo? Não, não, durante o longo da vida da pessoa, dessas ocorrências, vai havendo uma deterioração do sistema circulatório. A pessoa tem uma incidência, essas pessoas têm uma incidência muito grande de acidentes de trânsito, devido a dormirem muito mal, não terem uma concentração, sonolência durante o dia. No trabalho também sofrem de uma série de acidentes, em função de não poder se concentrar, devido a esse déficit de sono que a pessoa tem, tendo o problema da apneia. E a falta de oxigenação do cérebro, que isso acaba acontecendo por esse período que ela fica sem respirar, que acontece essa... enfim, que não passa o ar suficiente, né? Isso pode ocasionar outro problema também? É, exatamente. Vai comprometendo todo o sistema circulatório da pessoa, né? E pode levar futuramente a um AVC, né? A um derrame cerebral, como também a um infarto, né? Devido a falta de oxigênio. Mas a pessoa sempre acorda? Sim, sempre acorda. Não tem um problema de, de repente, dar algum problema, enfim? Não, não. A pessoa, exatamente, a pessoa não morre por causa de apneia. Ela pode morrer de outros problemas provocados pela apneia. Tá, perfeito. Ao longo do tempo na vida dela, né? E como saber, então, se a pessoa tem apneia, além desses sintomas? Existiria um exame para se fazer, para saber se tem apneia do sono ou não? É. Existe um exame chamado polisonografia, que a pessoa passa uma noite num hospital, numa clínica do sono, né? Sendo monitorada através de vários aparelhos, para se saber se é uma apneia leve, moderada ou severa. Então, ela passa uma noite todinha lá dormindo. Dormindo. E, a partir disso, que se tem, então, um diagnóstico preciso do grau da severidade do problema. Mas a pessoa, ela nasce com isso ou se adquire? Não, isso tem uma série de fatores que podem desencadear, né? Como remédio para dormir, aqui o osso, a mandíbula pequena, aqui a musculatura, a língua tranca, né? É, também o problema de estresse, bebida alcoólica, né? Que a pessoa toma e relaxa, então, aquilo... Ah, a apneia pode vir depois de beber. É. Às vezes, também, a maneira de dormir, tem pessoas que dormem de barriga para cima, né? Isso tem a tendência de abrir a boca e o queixo ir para trás. É errado, certo? É dormir de lado. Desperolada. Existem situações que a pessoa também tem problema quando dorme de lado, mas aí já são situações mais graves. O ideal seria dormir de lado, sim. Sempre. Porque quando dorme, às vezes, até eu durmo de barriga para cima e minha mulher... Aí ronca. Ele ronca. Olha só, o doutor César Andraus ronca. Eu também dou minha zoncadinha, né? Tudo bem, faz parte, né? Um pouquinho também não tem problema. Então, os estudos feitos, geralmente esses estudos, geralmente são feitos nos Estados Unidos, né? Porque, infelizmente, aqui no Brasil não existe verba para as universidades fazerem pesquisas. Nos Estados Unidos, então, tem muitas pesquisas feitas em... A odontologia teve uma evolução muito grande nos últimos anos, né? E se desenvolveu um aparelho para esse tipo de problema, para a apneia e para o rompo. E ele conserta, digamos, elimina o mal? Para as apneias leve e moderadas, sim. Para as apneias mais severas, não é... nem sempre resolve o problema. Tá, mas o aparelho seria esse aqui que a dona Águeda está segurando? Isso, é um aparelho, um aparelhinho móvel que a pessoa... Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Ah, ok. Então, vou mostrar aqui, né? É como se fosse uma moldeirinha, né? É, ele é assim, ele é construído dessa forma. Se puder aproximar a imagem, né? Para a gente ver bem. Ele é construído dessa forma. Então, o que que acontece? Ele é construído de maneira a trazer o queixo para frente. Tá. Então, a pessoa coloca ao dormir e tem que posicionar o queixo para frente. Então, vai desobstruir a garganta. Então, quer dizer, quem já tem o queixo mais preeminente, por natureza, deve ter menos probabilidade de ter apneia. Desde que exista espaço, né? Para a passagem do ar, tudo bem, né? Mas ele vai trazer o queixo para frente, né? E vai desobstruir. Vai projetar. Mas a pessoa só vai estar... Ali, inclusive, tem a fotografia aparecendo, a fotografia do aparelho, né? Ali a imagem, né? Gente, é tão tranquilo, né? Isso é como se fosse aquela... Aquela moldeirinha para quem tem... Bruxismo. Ele também serve para bruxismo, né? Ele também é um aparelho indicado para bruxismo. A Academia Americana de Medicina do Sono, que é a maior entidade mundial a respeito do assunto, recomenda para as leves e moderadas esse aparelho. Mas existe o CIPAP, não existe o tal do CIPAP? É, existe o CIPAP, que na verdade é o... Isso é a sigla em inglês. Eu não sei. É pressão positiva da passagem do ar, seria, né? Seria esse aparelho aqui, ó. Está aqui na fotografia. A gente tem aí para mostrar. Ou seja, é uma máscara nasal que o paciente coloca. Tem uma... Ali do lado, pode ver que tem um aparelho em cima do bidê ali, né? Pois é, quem vê assim a imagem até meio que se assusta, mas quem usa isso frequentemente, conheço pessoas que usam, dizem que o sono melhora 100%, né? Sim, porque ele injeta ar, sabe? Então, através de pressão ele injeta o ar e então elimina o problema. Só que o paciente tem que estar sempre carregando isso aí. Para as apneias leves e moderadas, esse aparelhinho é um aparelho simples, né? Coloca-se em uma caixinha, transporta sem nenhum problema. E é fácil de se dar a pessoa se acostumar. Então, ele tem que ser construído de maneira a trazer o queixo para frente, né? Aí, quando a pessoa coloca, ela posiciona o queixo para frente e libera aqui os vias aéreas. A passagem do ar. E essa passagem do ar. E isso vai melhorar, enfim, para o resto da vida, né? Porque pode eliminar um monte de problemas que a gente se torna. O problema de... O problema de todos esses aparelhos, porque na verdade o ron e a apneia não têm cura. O que somente através de uma cirurgia é possível se fazer alguma coisa. Para melhorar, mas definitivamente. Mas se não, não tem cura. É que nem óculos. Nós usamos o óculos para ver tudo, mas nós tiramos o óculos e não vemos nada. Não há modificação do olho. A mesma coisa desses aparelhos. Eles não modificam a anatomia da garganta. A pena na hora de dormir é que a pessoa usa e resolve o problema. Mas se dormir sem, o problema tende a voltar. Entendi. Isso não quer dizer que seja assim o... Doutor, então assim, a pessoa, para a gente encerrar esse assunto e para as pessoas aí que se identificaram com tudo isso que a gente falou. Ou seja, notou alguma diferença no seu dia a dia, sonolência? A pessoa do lado, o companheiro, a companheira, notou que a pessoa está roncando demais à noite? Está acordando no susto? Ou mesmo a pessoa tem essa noção de que acorda no susto, pode ser sim uma apneia e aí deveria procurar um profissional adequado? Sem dúvida. Primeiramente, pode procurar um otorrino para ele fazer uma avaliação. Depois nós podemos nos encarregar aqui de fazer, porque já existe a odontologia do sono, que é justamente para fazer esses aparelhos. Muitas vezes o problema está aqui nas vias aéreas superiores, por estreitamento aqui das narinas. Então, nós temos um outro aparelho para fazer a expansão, dilatação dessas vias aéreas, desde que o paciente seja jovem, que seja possível. Senão, tem que ser cirúrgico. Mas sempre tem uma solução, vamos dizer, mas não uma solução definitiva. Muitas vezes a solução definitiva cai em cirurgia. Mas a moderada já é o suficiente para a pessoa eliminar esse mal. Gente, olha só, vou passar para você aí de casa os contatos da Clínica Ortofaz. Primeiro, tem o site, que é o www.ortofaz.com.br. A clínica fica na rua Rodolfo Fraigan, 15, bem no centro aqui de Blumenau. E o telefone de lá é o 3037-1977. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito bacana os esclarecimentos. Estamos à disposição. Obrigada.